Frio, é muito bonito isso aqui, hein? É, mas a cidade já é umas seis, né? Salve, galera! É o seguinte, começando um vlogzinho diferente. Olha onde eu tô. Tô aqui na Sauna Veia. Por quê? Porque, cara, quem acompanha lá no Instagram viu que eu voltei a surfar. Porém, tá muito frio agora. Então tá difícil de surfar. Então eu preciso de uma roupa de borracha nova. Marquei horário aqui na Sauna Veia. Com o Marcelo aqui da Sauna Veia. Vamos ver se tem alguém aqui. Olha o Marcelão aí. E vou escolher minha roupa de borracha. Olha aí, galera. Você já meia mesmo ideia aqui? Olha, tô com a galera aqui já. Olha aqui a Sauna Veia, galera. Pra quem não conhece... Aqui, o gel separado aqui. É, vamos passar de lei, galera. Aqui, dá a mão, bora. Aê! Todo mundo com segurança, tudo certinho. Então, como eu te falei, tô precisando de uma roupa de borracha. Vamos, eu vou te levar ali no... Quero escolher, tô... O canto dos sonhos aqui. Fui surfar, passei frio. Olha, galera. Tem ali, ó. Tem mais ali. Tem prancha pra caramba. Então, pô, aqui é o pico pra você se acabar de equipamento, prancha, roupa. Que aqui a gente tem opção aqui, ó. De long john, long john manga curta. Aí a gente vai indo pra lá pro short john, manga curta, manga longa, regata. O que você tá buscando? Eu gosto de utilizar geralmente short com manga. Eu me sinto muito bem de long john. Então, se eu conseguisse um short com manga, do jeito que eu já tô acostumado a usar, ou de repente testar um long, não sei. Queria ver o que você tem. Você tá buscando com zíper, sem zíper? Que tipo de roupa que mais encaixa com aquilo que você gosta? É, eu queria uma sem zíper. A minha hoje em dia é com zíper. Então, eu queria uma... Uma forma mais moderna. Legal, vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui é com zíper e eu tenho essa daqui, que é um lançamento 2020 da Hipoma 2.2. Olha, muito bonito isso aqui, hein? É, mas a cidade já é uma E6, né? Tem uma tecnologia nova que é a E6, elasticidade da roupa. Então, eu acredito muito que aqui vai te atender. Bora experimentar? Bora, vamos experimentar isso aí. Uma coisa que eu achei legal é as cores também, que um problema é até uma dica, galera. Pra quem faz filmagem de surf, que nem no meu caso, a Dai tá sempre me filmando. Roupa de borracha toda preta é um problema, porque quando tá no crowd, pega um surf no Guarujá, tá todo mundo de preto. E aí, pra ela me identificar no mar e conseguir pegar a imagem minha é muito difícil. Provavelmente, se eu for pegar, eu vou pegar uma... Quer dizer, eu vou pegar uma nesse estilo. Ou aqui, ou com um detalhe azul. Olha essa aqui. Uma douta, bem, né? Ô, cara, meu. Olha aí, galera. Tem pra todos os tipos aqui, ó. Ó, com azulzão. Nesse estilo. Posso experimentar essa, então? Bora, pode experimentar. Qual a espessura dessa? Essa daqui é 2 milímetros. 2 milímetros, galera. Inteira, né? Inteira, inteira 2 milímetros. Ah, acho que é o suficiente pra cá também. Não adianta eu pegar uma roupa muito, né? Uma roupa... Vai ficar muito over pra você aqui depois, pra você utilizar no ano, né? E aí eu vou acabar passando perrengue aqui. Exatamente. Fica muito pesado. Demorou. Galera, vou experimentar essa aqui e vou ver qual é que é. Galera, experimentei aquela primeira. Cheguei a experimentar um long john também. Mas, cara, senti que... Muita roupa, me senti meio sufocado. Esse é o modelo que eu já tô acostumado a usar. Então, é isso que eu vou levar, Marcelo. Legal, bacana. Então, Délique, eu vou te dar uma dica depois que você sair da água com a roupa. Então, o ideal é você lavar a roupa com água com a temperatura ambiente. Que é a água da torneira, né? Água doce. Então, é adoçar a roupa, tirar o sal. E depois disso, pendurar ela pelo meio no varal. Deixar ela secar nessa posição. Depois de seco, aí você vem pro cabide. Você vai levar esse cabide, que é um cabide ergonômico da Ripcou. Que é um cabide próprio pra roupa de borracha. Sempre utilizando o logo pra frente. O lado não tem logo, que é o lado das costas, o lado aí você pendura e guarda. Tá ok. Galera, acho que é até legal. Comenta aí se vocês querem um vídeo com essas dicas no canal. Porque aí eu faço um vídeo com as dicas, né? Posso vir aqui e gravar um vídeo com as dicas. De como preservar o seu John, como dobrar até, ó. Tem um jeito certo, né? Nunca dobrar a roupa, né? Pegar e dobrar a roupa, jamais. A roupa, como é que você faz? Você enrola a roupa. Ela tem que ser guardada dessa forma, ou pra uma viagem. Eu não guardo a roupa dessa forma. Não rolada, legal? Perfeito. Bele escolha, Dereck. Parabéns aí, hein? Pô, cara, obrigado aí por me ajudar. E tô louco pra entrar no mar. Quero entrar ainda hoje, né? Vamos ver. Que bom. Salão, valeu, cara. Obrigado, hein? Galera, lembrando, precisar... Sal na veia, link tá na descrição com todas as informações pra você entrar em contato com eles. Aqui tem de tudo. Tem prancha, tem roupa de borracha, tem equipamento aqui também. Tem roupa, né? Calçado, né? Calçado. Tem vans aqui pra galera. Então, meu, então cola, chama os caras, porque vai te atender no que você precisar. Beleza? Valeu, Marcelo. Vamos nessa. Roupinha de borracha nova. Valeu, galera. Já deixa o like nesse vídeo, que esse merece. E vamos pro surf agora, né? Valeu. Aí, galera, bora estrear o John. Tô aqui, ó. Pitinho, manolê. Tô aqui, preparado. Vamos ver qual é que é, né? Dessa roupa de borracha. Minha prática tá aqui. Meu funcionário tá aqui passando parafina pra mim. Obrigado. Tô gastando essa parafina aqui que isso tá sobrando. Aí, ó. Guarda, filhada. É isso que se tiram salt, né? É isso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É isso que faço, né? Ó, humi. Ó, humi. Aí galera, primeiras impressões do John aqui, testado, aprovado O Le falou um negócio legal Na água ele ficou mais vermelho Vem na luz aqui Ele ficou mais vermelho, não ficou aquele laranja Molhou, ele ficou bem vermelhão O fato dele ser vedado, o outro que eu tava usando Que até o que você tava usando não é vedado Faz muita diferença Eu senti até meio sufocado hoje, pra falar a verdade Porque tá um dia quente e tudo mais E a água praticamente não entra Pouquinha água que entra no John E aí você acaba ficando com muito calor, cara Muito quente, mas a intenção é essa, né? E hoje também tô testando a GoPro A GoPro de novo, né? Hoje tô testando a GoPro, tá tudo certo, tudo funcionando E parece que dessa vez vai dar bom Agora tenta pegar mais umas ondinhas E é isso aí Quase limato Celo? 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 Ai, ai, ai Caramba, tu vim